Nesse episódio, a gente vai ver mais uma reportagem, mais uma entrevista que o jornalista e apresentador Miguel Vaccaro Neto fez com a cantora Giane no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000. A Giane vai contar para o Miguel Vaccaro que um dos maiores sucessos, na verdade o maior sucesso dela, foi a música Dominique, que segundo ela, vendeu mais de um milhão de discos, de compactos. E segundo ela também, uma coisa que eu não sabia, essa música foi composta por uma freira, uma tal de irmã Sorriso. Essa história realmente eu não sabia. A Giane então vai explicar que fez sucesso na época da Jovem Guarda, ela começou a carreira nessa época, mas não participou do movimento da Jovem Guarda. Vamos dar uma olhadinha então nessa entrevista que ela deu para o Miguel Vaccaro Neto, contando um pouquinho da sua vida, da sua carreira, e principalmente do seu maior sucesso, que foi a música Dominique. Dá uma olhada nessa história. Olha, o rostinho gracioso. Exatamente. Comigo, Giane, que teve muitas pessoas ligando, querendo saber onde está a Giane. Onde é que você estava, Giane? Aqui mesmo, Miguel. Primeiro, quero dizer que é um prazer grande te ver de novo, estar aqui com você. Esse CD, Giane Vitrola Digital. Aqui de Jovem Guarda, mas não tem a ver com Jovem Guarda. Não, não tem. Inclusive, nós estranhamos mesmo, porque essa série, Vitrola Digital, saiu com dez cantores. E tem um, assim, da Jovem Guarda, porque é incrível. Jat Black, Joelma, Nilton César, Ciro Aguiar. E não entendemos muito. Mas, talvez pela época, foi na mesma época que nós fizemos grande sucesso. Mas a Jovem Guarda era um movimento muito importante na época, né? Mas nós éramos cantores românticos, somos cantores românticos, que, eventualmente, nós estávamos, fazíamos a Jovem Guarda, estávamos lá. Eu era contratada da Record, então eu fazia todos os programas, não é? A gente tinha que fazer. Mas não a Jovem Guarda, não somos. Como é mesmo um trechinho daquele... Eu não sei cantar. De qual, meu amor? Ah, do Dominique? Dominique, Nique, Nique, sempre alegre, esperando alguém que possa amar. O seu príncipe encantado, seu eterno namorado, que não cansa de esperar. Esse foi um grande sucesso da Jane, mas teve outras coisas também. Teve. Esse foi o maior sucesso, né? Porque o Dominique foi um sucesso, nossa, uma coisa assim, de ficar seis meses em parada, essa coisa toda. E eu me lembro, não sei, eu posso estar enganado, essa música não tinha sido gravada ou tinha sido escrita por uma freira, qualquer coisa assim? A história da freira? A história da freira é assim, Miguel. A composição é dela. Ela que compôs a Irmã Sorriso, que até hoje eu não sei o nome dela, porque ela se apresentava como Irmã Sorriso, né? Ela compôs e gravou o Dominique. Foi com ela a primeira vez que apareceu o Dominique. Seis meses de sucesso. Você lembra quantos CD, quantos na época, quantos romplays, quantos compactos foram vendidos, não? Mais de um milhão de cópias. Mais de um milhão de cópias. Na época era um número absurdo. Se hoje já é um número grandioso, na época era um número extraordinário. Então você ganhou muito dinheiro. Não, Miguel, não ganhei, porque os tempos eram outros. Se fosse hoje, metade do sucesso que eu fiz na época, eu estaria milionária. Mas na época não. Eu não sei se você se lembra, as coisas eram diferentes. Nós não tínhamos o valor que hoje se dá ao artista. A gente tinha até receio, cobrava o cachê, mas ninguém brigava pelo cachê, por isso, por aquilo. Nós não éramos valorizados como o pessoal é hoje. Era uma época mais romântica. Isso, exatamente. A gente fazia tudo por amor, era tudo uma beleza.